Muitas vezes nós nos colocamos em situações que podemos nos questionar assim, estou sendo honesto? Como praticar a honestidade no dia a dia? Algumas necessidades nos levam a ter esse tipo de pensamento em determinadas situações e devemos sempre nos questionar, será que o que eu estou fazendo está de acordo com os meus valores cristãos? Sobre esse assunto nós conversamos agora com o padre Marcelo José Monteiro. Ele é teólogo, psicólogo e padre, né? E vai nos ajudar a pensar aqui nesse assunto da honestidade. Padre Marcelo, muito bom dia. Vamos começar com a definição, né? O que é honestidade? A honestidade hoje é diferente da honestidade no passado? Muito bom dia para você. Bom dia a todos aí, fé. O Pai do Céu vem abençoando a todos. Não, o conceito é o mesmo de sempre, né? Que o quanto vem falando sobre uma conduta não honesta, falseada, mentirosa e não sincera. Até peguei uma imagem antiga de sinceridade, né? Que vem de uma escultura que era feita por inteira, né? No mármore inteiro e quando faltava alguma parte, era colocada uma cera. Então a pessoa sem a integridade, sem a sinceridade, é a pessoa que falta alguma coisa. Aí por isso que vem a sinceridade, sem a cera, né? Aí esse conceito é desde sempre, né? E a gente tem uma bússola moral para a nossa honestidade. É a bússola moral que vai norteando a gente, senão a gente vai se perdendo aos poucos. Se a gente não tiver com essa bússola, a gente acaba tendo atos desonestes no dia a dia, né? Padre Marcelo, existe um dizer no Brasil de que tudo com jeitinho se resolve. O tal do jeitinho brasileiro, né? Dizem por aí. Mas é difícil ser honesto? O cristão tem a obrigação de viver na honestidade ou pode dar um jeitinho? Exatamente. Aí aqui, para dar uma resposta a essa questão de dar o jeitinho, né? São os mitos relacionados à desonestidade. Ah, o primeiro é o crime que compensa. Aí tem sempre na nossa mente, se eu fizer aquilo ali, vai ter um retorno. Só que eu esqueço também de que a desonestidade vai gerar também algo que eu posso ser preso e também tem a pena da prisão. Aí eu tenho que estar atento a isso. Então, eu esqueço dessas duas situações em que a desonestidade vai trazer, tá bom? Então, é uma cultura presente que acaba distorcendo a nossa ação honesta. O segundo mito é a questão do problema que são as maçãs podres. Aí a gente pensa, não, o problema é maçã podre. Então, se tem maçã podre, tira, retira. A gente até lembra um pouquinho de Jesus falando, né? Do joio e do trigo. Ah, tem que... tem o joio e o trigo. Vão tirar o joio aqui, ó. Não tem como tirar o joio, não. Vão crescer juntos. Tem como. Então, é sempre... Ouvimos falar dessa... Que existem pessoas honestas e desonestas, mas em que... Tá aí. Eu tenho que fazer o meu papel. Então, o problema são as maçãs podres. Mas a grande maioria das pessoas, como eu e você, nos consideramos honestos, mas em certas ocasiões a gente acaba não vivendo essa honestidade. Aí a gente tem que vigiar e orar. Exatamente. E a terceira... E a terceira... O terceiro mito é quanto mais controle, melhor. Aí, ah, tem que ter polícia, tem que ter... O problema também é o excesso de vigilância, que também vai gerar o mal-estar. Como a gente vê, né, todo pensamento aí nazista. Ah, pensamento nazista, pegando judeus e colocando no lugar só. Você viu quanto mal fez. Esse excesso de vigilância acaba também impactando também o nosso bem-estar. Aí, qual é a justa medida? Aí, o autor que fala, é, isso aqui, de fato, é um outro trabalho que tem que ser feito para não tirar a autonomia nossa também, né? É, eu gosto sempre de chegar, assim, na prática da vida da gente, né? Porque há as pessoas que acham legal, bonito, por exemplo, olha, conseguir uma vantagem na fila. Conseguir furar a fila da lotérica. Conseguir passar alguém para trás de conseguir um real ali no troco da loja. E não vê nisso desonestidade. Existe honestidade grande? Existe desonestidade pequena, padre Marcelo? Não, não existe, não. É porque a gente tem a crença de que a gente é honesto, mas no dia a dia, nas pequenas atitudes, a gente é desonesto. E aí, a gente tem que vigiar mais. Aí não pode. Aí não está sendo um bom cristão, né? A gente lembra, né, até no catecismo da igreja, né, os pecados mortais e leves, né? Esses pecados leves também têm que ser sanados. Senão a gente não vive uma virtude cristã, né? Aquilo que o Senhor nos pede. Aí sempre está relaxando a nossa consciência. Aí, relaxando essa consciência, acaba a gente tendo atos desonestos e fazendo a crítica. Ah, corrupção, não sei o quê, mas está realizando a mesma coisa, só que, né, de uma menor escala, né? É, eu gosto de comparar, assim, se você fica indignado com a atuação de um político, de uma liderança, uma pessoa pública que rouba, que engana as pessoas, mas você faz essas pequenas coisas, a base é a mesma. A desonestidade é a mesma. Exatamente, isso mesmo. E aí, padre Marcelo, para a gente fechar a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse sobre não ser ingênuo, porque muitas vezes as pessoas confundem entre o ser honesto e o ser ingênuo ou deixar ser explorado. São coisas diferentes, né? É verdade. A gente tem a ação nossa caritativa, né, que o senhor nos pede, em 1 Coríntios 13, o amor é bom, é paciente, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em Mateus 25, né, que estive com fome em destes de comer, estive com sede em destes de beber, eu trabalho muitas obras, trabalho muitos os trabalhos sociais aqui na Arquidiocese de Niterói, né, a gente tem todo um trabalho aqui. Ontem mesmo, eu estava falando que algumas pessoas se aproveitam da nossa honestidade. E a gente tem que estar de olho, lembrando de Jesus também, falando para a gente, seja prudente como a serpente, simples como a pomba, ó, atento, atenta aí também a nossas ações, não basta só a gente fazer caridade, eu tenho que ter atitudes, conhecimentos e para realizar essa caridade. Se a pessoa está ali querendo se beneficiar de alguma coisa, tem que estar atenta ali. Aí eu orientei, olha, tem pessoas que vêm aqui depois, pegar mais cesta básica, a pessoa dos vincentinos já deu, então, direcionar todo o trabalho para isso. E uma vez também que eu fui lá no hospital, pessoal do tuberculose, a assistente social chegou para a gente e falou, olha, eu sei do trabalho de vocês, né, falou para a gente que é católico, espírita, evangélico, todo mundo na sala. Eu sei da importância do trabalho de vocês, mas o quanto vocês têm que estar atentos, por quê? As coisas que vocês dão para eles aqui, acabam virando uma moeda de troca interna e alguns pegam a roupa e saem de noite, de noite para ir no baio e depois voltam seis horas da manhã, né, tiram a roupa de doente e acabam saindo. E a outra coisa é pior, essa eu fiquei indignado, que dez sabonetes viram dinheiro, jogam do outro lado do muro e daqui a pouco vem um saco de drogas. Olha aí. E as pessoas já tudo ali doente. Então, é estarmos atentos. Se a gente percebe uma coisa ou outra, tem que aí sim usar de justiça, né, que é até o ponto aqui, né, aquilo que é próprio realizar, como o catecismo da igreja nos aponta. Senão a gente está sendo injusto fazendo esse tipo de caridade. Esse é o padre Marcelo José Monteiro, teólogo, psicólogo, falando com a gente lá de Niterói, daqui de Ossésio de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Padre Marcelo, muito obrigado pela conversa, por nos alertar aí a respeito de algo que é tão importante para a nossa vida cristã, indispensável, né, que é viver honestamente. Muito obrigado pela participação do senhor, muito bom dia. Deus abençoe, bom dia a todos aí. Obrigado. Obrigado.